Tudo bom, pessoal? Muitas pessoas me perguntam sobre Credit Score, como funciona, como não funciona, e a gente vê um monte de gente dando dicas, falando aqui e opinando sobre coisas que a gente vê que não é bem assim que acontece, que a gente vê que não é bem assim que funciona. Então eu trouxe aqui para vocês uma situação, aconteceu nesse final de semana, e eu acho que é bacana para vocês entenderem direitinho como funciona a Credit Score. Primeiro ponto, muita gente quer abrir Credit Score com IT number, e que é uma das formas de Tax ID, principalmente para quem não tem social, o IT number acaba funcionando como um paliativo para algumas questões. Qual é o grande problema do IT number? Se ele for utilizado de forma errada, ele pode caracterizar trabalho, e se ele caracterizar trabalho, você vai ter um problema no seu processo, na hora da sua entrevista, e principalmente na hora da concessão de um green card ou de um visto. Então toma bastante cuidado com essa questão do IT number, certo? Segunda situação, o IT number muitas vezes ele está ligado a uma conta só, ele não está ligado ao sistema inteiro. Então você não vai conseguir ver os três Credit Bureau com o IT number, por exemplo. Você vai ter sempre um delay ou uma falha entre um e outro. Um vai aparecer um número totalmente diferente, um vai aparecer muito alto, não vão aparecer todos os créditos ali, não vão aparecer, por exemplo, você tem um cartão de crédito no Bank of America, você tem um outro cartão de crédito no Chase, pode aparecer num Credit Bureau e não vai aparecer no outro. Então esse é um problema para quem tem IT number, certo? Mas quando você tem o social, tudo passa a ser integrado. Quer dizer que todos vão reportar em todos os Credit Bureaus? Não. Mas a grande maioria vai. E aí o Credit Score entre eles acaba sendo de uma forma mais uniforme. Nunca vão ser. Eu nunca tive, pelo menos em muitos anos, eu nunca tive nenhum Credit Score de um, por exemplo, de um Equifax igual ao TransUnion. Nunca foi igual. Um pouquinho mais alto, outro um pouquinho mais baixo, mas assim, são cinco, dez pontos de diferença. Nada assim gritante como é no caso de um IT number, certo? Mas o que acontece? O mercado de crédito nos Estados Unidos, ele foi feito para, primeiro, você, quanto maior é o seu endividamento, mentira, desculpa, quanto maior for o montante do seu endividamento e não o seu endividamento em si, melhor é. Então, por exemplo, se você tiver um limite de crédito de 100 mil dólares e você utilizar só 10 mil dólares por mês de realmente endividamento, você tem um limite de endividamento grande, mas você usa pouco daquele limite, isso vai fazer o seu Credit Score ser excelente, muito bom, tá? Se você usar mais de 20% ou 30% do seu limite total de endividamento, isso é péssimo. Então, o seu Credit Score acaba caindo. Mas se você tem 2, 3, 5, 10 cartões de crédito, e isso é um erro que muita gente acaba cometendo, inclusive eu e eu vou mostrar aqui para vocês. Você tem 20 cartões de crédito, 30 cartões de crédito, é muito comum isso acontecer, eu conheço pessoas que têm 35 cartões de crédito. Isso vai aumentar o maior volume, vai aumentar o volume total de possibilidade de dívida, não quer dizer que você vai usar tudo isso. mas isso é ruim também por um outro lado, porque você vai ter muitos cartões com limites baixos, em vez de ter poucos cartões com limites mais altos, né? E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, obviamente, como muitas pessoas chegam, a gente precisa ir construindo crédito. Então, o que a gente quer fazer? Jogar lá para cima o máximo possível. E na hora que a gente joga lá para cima o máximo possível, a gente tem um monte de cartão, eu tinha 19 cartões de crédito que ficavam dentro do cofre e eu não usava, né? E sempre ficava ali, mas assim, só para manter o meu limite de capital de utilização de crédito sempre alto e eu usando sempre o menos possível para, obviamente, manter um credit score alto. E aí, eu resolvi fazer um mortgage, né? E eu comecei a fazer diversas cotações e tudo mais e agora não é o momento legal para fazer um mortgage, porque a taxa de juros está alta. Então, o que aconteceu? Eu comecei, eu contratei uma empresa que faz esse tipo de consultoria. Não indico também. Quem quiser, procure no Google porque tem várias. Eu conversei com um monte, aí eu achei tudo furada, tudo história de coisas que a gente já sabe e eles cobram para falar para você o que você já sabe. Aí eu conheci esses que realmente começaram a fazer alguma coisa, mas vamos ver o resultado. Por enquanto, eu ainda prefiro não indicar ninguém. E o que aconteceu? A primeira coisa que ele falou para mim foi Daniel, se você quer ter uma taxa de juros excelente, boa, muito boa, sensacional, você precisa começar a melhorar esse manejamento do seu crédito. Então, seus 19 cartões, vamos encerrar aí alguns. Pega os de limite mais baixo que você não usa, cancela essa conta, fala, não tenho mais interesse manter esse cartão e cancela, tira fora. Então, vamos dizer que eu pegue cinco, seis cartões, quebre, ligue lá e cancele. Foi o que eu fiz. O montante total de limite que eu tinha nesses cartões era R$1.500, R$2.000, ou seja, no meu crédito total caiu, sei lá, R$10.000 no máximo de crédito total porque eu fechei essas contas. Junto com isso, eu tinha um financiamento de um carro. Eu fui lá e quitei também o financiamento. Faltavam cinco parcelas, eu fui lá e paguei as cinco parcelas, eram baixinhas, quitei tudo de uma vez para tirar esse também da frente. E o que aconteceu? Meu credit score foi lá para baixo. E a gente já sabia o que ia acontecer, eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, e eu vou deixar para vocês também isso aqui, eu vou pedir para colocarem aqui para vocês acompanharem o e-mail que eu recebi aqui do Credit Karma, que eu recebo sempre notificações, é um sistema que você assina para receber notificações do seu credit score e eles vão colocando em várias situações. Então, o que ele fala aqui? Eu vou só colocar aqui, fechar para vocês lerem. Ele fala aqui, Daniel, seu credit score, você fez, você fechou cinco contas, ou seja, eu encerrei cinco contas, você paid off um balance de uma das contas, que foi o financiamento que eu fui lá e fiz o pagamento, e o seu credit score went down. Ou seja, se você está no Brasil, por exemplo, e você paga um cartão de crédito, ou você paga um financiamento, você fala, caramba, essa pessoa antecipou, ela pagou, consequentemente, e vai lá para cima o credit score dela, que mostrou que ela tem capacidade de pagamento. Mas aqui não, aqui você ter contas abertas e pagando em dia é o que vai levar o seu credit score mais para cima. Então, o que aconteceu agora? A gente fez isso aqui de propósito, porque durante uns três meses esses créditos eles vão se ajustar, eles vão ver que eu estou continuando pagando todos os demais em dia, e aí o credit score vai lá para cima. Então, se eu perdi aqui 15 pontos no meu credit score, daqui três meses esses 15 vão virar 30 a mais, ou seja, virou 15 a menos, vão virar 30 a mais, ou seja, vai dar mais ou menos uns 15 além do que eu já tinha como qualificação de credit score. Certo? Então, qual é o segredo da economia dos Estados Unidos? Gastar. E é por isso que essa economia muitas e muitas e muitas vezes acaba se saindo muito mais rápido de crises, porque culturalmente e todo o sistema financeiro, todo o sistema bancário, ele é feito para gastar. Tanto que o país mais endividado do mundo é os Estados Unidos, a dívida externa dos Estados Unidos é gigantesca, quiçá até impagável, mas é o que a cabeça das pessoas funciona. Então elas criam linhas de crédito para que você vá trabalhando, que vá trabalhando para pagar aquela e depois você trabalha para pagar outra dívida e depois você compra uma casa assim, compra um carro assim, vai construindo o seu patrimônio sempre fazendo com que a economia continue girando e que a liquidez continue na mão das pessoas. O que eu não vejo no Brasil é justamente isso. A gente não vê liquidez na mão das pessoas, isso é um grande problema, a gente enfrenta esse problema todos os dias, ou brasileiros e as empresas brasileiras estão cada vez com menos crédito e menos liquidez, funciona o contrário aqui, e as pessoas acabam obviamente tendo menos crédito, menos tomada de crédito, menos crescimento para o país. Então, só para vocês entenderem, credit score aqui é o seguinte, quanto mais você deve, maior vai ser o seu credit score desde que você pague em dia de acordo com o seu contrato, de acordo com a expectativa do seu credor em receber o dinheiro dele. Você pagar antecipado e encerrar uma conta não é positivo. Você pagar a sua conta toda em dia e não abrir uma outra conta, ou seja, você pagou o seu carro, o seu financiamento inteiro, agora eu não quero mais nada, eu vou ficar com esse carro aqui, ou seja, você encerrou uma conta e não abriu outra, vai cair o seu credit score também, porque a economia é feita para você sempre estar ali, girando, comprando, adquirindo, crescendo, pagando, é assim que funciona a economia e eu acho que é por isso que esse país tem o resultado que ele tem com relação a essa economia estável e que passa por crises como qualquer uma outra, mas os Estados Unidos sempre teve uma capacidade gigantesca de sair muito rápido das crises, estimulando a economia, estimulando o consumo, estimulando as pessoas a investirem e a crescerem cada vez mais. Certo? Se você tem alguma dica para o credit score, escreve aqui para as pessoas com certeza elas vão ter, vão ler e vão acabar, obviamente, aí aprendendo um pouco mais também. Fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado.